Me dá um real Foque, niga Caldo ovo passando na sua rua Vamos gravar essa tecla aqui então, né Pique-pique hoje Tô de M.E. De X.E.R.E. Voltei pra fuder Dia com a trovão Você vai me ver Se você peitar Você vai morrer De BMW Voltei pra correr Tipo sua mina Já trai você Tenho esquecida Pra trocar bebê Tipo os inimigos Que vão se fuder Pique-pique hoje É meu creep, yeah Pique-pique hoje É meu creep, yeah Pique-pique hoje É meu creep, yeah Pique-pique hoje Foque, poxa Tipo MT Esse mano vai se fuder Eu não tô ligado Mas quem é você? Essa bitbeta vai entender Perdetando na boceta É uma ESL A boceta Buscando em uma ESL Faz o meu trabalho Use Excel Ter um pau do ano é meu papel Ok, ok Pode vim, tô de AK Pode vim, vou te machucar E o truque, isso tava grande X40, etc, pevicante E o truque, LP X4, MT MT, MT, MT Eu vou dar um papo Tô falando sério Gangue tá no topo Isso não é mistério Fumaça na mente Na minha sorridente Com a onda balançando Bem na minha frente Ok, ok, ok Shabbat não Meu, isso é 47 É isso? Não deve ser Ok, ok, ok Picky Pack Buzz É meu clipe Yeah Picky Pack Buzz É meu clipe Yeah Picky Pack Buzz É meu clipe Yeah Picky Pack Buzz Yeah, 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 yeah Eu tô de fome? Eu tô O que? X4 MT Ok, ok Uh Uh, uh Uma negada brava no ambiente Aí um real rapaziada Pra ajudar Valeu Alimento